Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Cão e o Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius que não sabe nada do que tá fazendo aqui. Pois é, galera, eu estou aqui com o meu Alanius, meu Alanius, ó, que delícia. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Indeciso, cara, que não sabe o que está fazendo, porque nós temos que comentar sobre algumas artes conceituais que foram reveladas aí recentemente dos personagens do filme de Mortal Kombat ali, né, artes conceituais que eles pensaram antes da gente ver a versão final que nós assistimos no filme e tudo mais. Tiveram algumas versões que a gente vai mostrar pra vocês aqui, algumas ideias até legais, mas algumas eu vou falar que se tivesse saído no filme, o rage que ele já teve por parte de algumas pessoas teria sido bem maior, cara, e vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. E se você tá curioso, já dê seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vai no YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando, pessoal, tá rolando o sorteio da máscara do Sub-Zero mais o gift card de 100 reais aí. E se você quiser participar, link aqui embaixo no comentário fixado da nossa Twitch. Acessa lá e se torna um sub de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. E além disso, você participa também do nosso grupo exclusivo de subs no WhatsApp pra poder trocar uma ideia mais próxima ali com a gente, com a galera também, fazer ambizade e tudo mais. Então vamos lá, meu querido Alanius. Começando aqui, ó, a gente vai primeiro com o mais ameno. E acreditem ou não, o mais ameno é o Kouliang. O design que eles pensaram ali pro desenvolvimento da sua arcana, armadura que a gente vê ele formando e tudo mais. Eles tiveram ideias boas, né, Alanius? Por incrência equiparível aí, o Kouliang, ele é o cara que foi mais trabalhado na questão de design. Uma ideia mais focada, mais bem construída, porque o resto, meus amigos e minhas amigas. Nessa primeira imagem, a gente tem, né, Alanius, o design completo do que seria a armadura do Kouliang, que a gente viu também no filme, né? E se a gente descer um pouco mais aqui, ó, a gente tem alguns estágios que eles pensaram inicialmente pra poder fazer essa construção da arcana dele, né? O estágio inicial seria as luvas, que se estendem aqui até o cotovelo. Aqui depois ela cobriria até um pouco aqui a região do ombro e provavelmente do peito também. E aqui o revestimento completo, que a gente viu, né, nessa parte aqui da cintura até o pescoço. E vale lembrar que essa empresa que trabalhou junto ao Simon McCoy, inclusive tem até uma descrição aqui do lado, ó, que eles comentando que eles trabalharam com Simon McCoy pra poder pensar nos elementos-chave pra poder construir esses designs, é a empresa Weta Workshop, tá? Só pra vocês saberem, se quiserem pesquisar a respeito dela depois também. E aí, um pouco mais abaixo aqui, né, Alanius, a gente tem o conceito das armas, que a gente também viu no filme, depois da armadura formada e tudo mais. Aqui, ó, eles mostraram pra gente a ideia, o conceito da formação da armadura dele assim que ele desperta o arcana, como a gente viu no filme também, através dessa pulseira dele aqui e tudo mais, né? Uma espécie de simbologia, eu acho que até o Alanius comentou isso comigo uma vez, que a filha que deu, alguma coisa do gênero, a família dele em perigo, o negócio vai e nasce a partir dali. É mais interessante ainda, né, Alanius, um pouco aqui mais pra baixo, eles mostrando pra gente, inclusive nesse texto aqui do lado, ó, se vocês quiserem traduzir depois, mas a gente vai explicar também, né? Eles disseram que pra poder criar essa arcana do Cole, como ele tem uma descendência japonesa por conta do Scorpion, né, eles pesquisaram na cultura japonesa alguns itens ali pra poder fazer esses entrelaçados aqui, entendeu? Alguns entalhes aqui, ó, se cruzando e tudo mais. Então eles utilizaram desses conceitos aqui que eles encontram na cultura japonesa, principalmente, pra poder formar essa armadura. E aqui embaixo também, por conta até do estilo marcial que o Cole Yang utiliza no filme, né, brother? Deu pra perceber que eles foram bem em cima da raiz, né? Tipo, ó, no Japão, então, tem esses nós aqui que os caras usavam como enfeite, né, pra adornar as pedras ali e tal. A forma como ele enrola ali, a faixa na mão e tal, uma parada, às vezes, meio que Muay Thai, dá pra ver do lado ali, né? Um pouco mais pra baixo aqui, eles colocam, né, ó, Japanese Tonfa Based Weapon, arma, uma tonfa japonesa e tudo mais que eles colocaram. Aqui a gente tem outros designs daquela que tem lâminas, inclusive, ó, baseado no kamar japonesa. Inclusive, esse segundo design aqui, eu achei bem da hora. Mano, o segundo e o kamar são bem melhores do que o primeiro que foi a versão final, né? Pois é. Eu não sei porque eles escolheram esse, mas tudo bem. Esses dois aqui são muito mais da hora, cara. A gente tem aqui aqueles cestos aqui, ó, que eles utilizaram de conceito pra poder fazer esse molde aqui, né, o design mesmo da armadura, a aparência dela, que é esses entrelaçados aqui e tudo mais, que lembra muito essas cestinhas, igual nessa base dela aqui mesmo, ó. Vocês podem reparar que isso assemelha bastante a como foi feita na armadura. Os caras realmente, por mais que o Koryang seja um personagem um tanto quanto duvidoso, que não precisava, como a gente falou e também e tal, a ideia, pelo menos, a pesquisa que eles fizeram, o conceito por trás da armadura dele, ficou bem bacana, né, Alanis? Sem dúvida. Agora a gente sabe, por exemplo, que a armadura do Koryang é, na verdade, um cesto japonês. Exatamente. Eles tiraram a ideia de um cestinho. Agora é só a ladeira abaixo, tá? Só vou preparar vocês de uma vez aqui. Vamos lá. Próximo personagem de quatro que nós temos que mostrar pra vocês, o Cole foi o primeiro. Nós temos aqui, meus amigos, Reptile, o nosso querido lagartão aqui. E antes da gente começar a comentar do design, eu preciso ler esse texto aqui, que foi uma coisa que me deixou muito revoltado. Os caras falam da Weta Workshop aqui o seguinte, ó. Para a versão do filme do Reptile, nós decidimos nos afastar da versão humanoide, do design humanoide dele, e abraçar uma natureza mais animalesca devido ao nome do personagem. E eu só posso dizer que eles erraram feio, Alanis. Mano, sabe aquele tipo de artista, se exibir, sabe? Que quer mostrar, que sabe fazer um negócio legal. Acho que o sonho dele era ter trabalhado no Dungeons & Dragons, fazer o personagem de um jogo de RPG, alguma coisa nesse sentido. E aí ele quis colocar no mortal. Porque se você vai fazer um personagem de uma franquia, que já existe, você vai usar o que já existe, entendeu? Você não vai fazer do zero, você não precisa reinventar a roda. Que ideia de jirico! E aí a gente acabou tendo o Reptile, o lagartão que a gente vê, ó. Inclusive, esse aqui é o primeiro design que eles fizeram, o primeiro esboço, né? Aqui embaixo, ó, a gente pode ver que tem uma certa diferença na face, sabe? Com relação aos espinhos que ele tem na cabeça e tudo mais aqui, ó. Aí a gente tem um formato da língua também aparecendo, os dentes aqui um pouco maiores e os da frente, os frontais aqui mesmo, né? Mais curtinhos e tudo. Um pouco mais abaixo aqui o design visto de cima, do lagartão, do Reptile. Sobe um pouco. Olha que treco ridícula essa perna dele. É de borracha essa bosta? Desculpa, gente, eu tô irritado. Aqui a gente tem a modelagem 3D, ó. Aqui, ó, eu acho que já é o formato que eles utilizaram mais pro filme, né? Porque ele é basicamente isso daqui no filme. Eu acho que tem algumas modificaçõesinhas, bem de leve, mas ele é basicamente isso aqui, a versão final dele mesmo. A versão que foi pro filme, ela foi mais próxima do Mortal Kombat Deadly Alliance, né? O Reptile que faz a dancinha do Cirila. Mas aí, meus amigos, uma coisa aqui que nos deixou até um tanto aliviados, apesar do nosso rage por conta desse design aqui, eles terem falado que abandonaram a ideia do Reptile humanoide, é isso aqui, Alanis, ó. Nós teríamos um bicho do Jurassic Park no filme. Então onde é que eles tiraram essa ideia, cara, de trazer o bicho do Jurassic Park pro... Não faz sentido, mano. Graças a Deus eles não foram por esse lado. Tá certo, gente, existe esse bicho aqui mesmo e tudo mais, mas não, cara, o Reptile não é assim, não é isso. E assim encerramos o Reptile. Vamos lá pro próximo então, Alanis? Pra gente poder comentar, que ainda tem mais dois. Olha esse Goro lindo, gente. Esse primeiro design do Goro, até com o cabelo dele assim, por mais que eu goste daquele negócio amarradinho e tal, bonitinho ali, né? Até que ficou da hora o cabelo, mas o resto, velho, meu amigo, o que que é isso? Esse braço dele aqui, ó, o ombro sai na barriga, não tem aqui o tanquinho dele aqui assim, ó, das abdô-nó-nó que ele faz todo santo dia. Esse rosto chupado aqui nas bochechas, nossa, mano, tá muito esquisito esse primeiro design. Quando o Kai me mandou essas imagens, eu fui ver, eu vi o Goro, eu até mandei pra ele e falei, mano, isso daí é alguma coisa que você tá achando que vai pro jogo? Porque, pra mim, os caras estavam inventando um Shokan novo. Vocês vão entender, ué, daqui pra frente a ideia. Por que eu achei que era Shokan novo, não é só porque essa bosta aí não, é porque tem coisa pior, tá ligado? Como esse aqui, ó. Olha isso! Mano! Velho do céu. Esses braços finos, nada musculoso aqui, e eles ainda colocaram com... Foi um conceito um pouco mais inspirado no Goro dos jogos, eles até colocam as artes conceituais aqui, ó, do Goro, do Mortal Kombat X principalmente, esse daqui, né? De inspiração não tem nada, porque esse Goro tá esquisito pra caralho, mano. Não tem nada a ver, mano. O que eles inspiraram foi que os Goro do lado ali, igual esse, só tem o cinturão, então, ah, não, vamos se inspirar nele. Como? Ah, põe o rabinho de cavalo, o cinturão, fica igual. Cara, olha que treco ridículo isso, mano. Horrendo, mano, horrendo. Aí, ó, a gente tem esse mesmo design aqui em outras poses, vamos dizer assim, né? Outras perspectivas, a gente tem ele um pouco de lado, de frente, totalmente de lado, nas costas e tudo mais, pra gente poder ver. Esquisito pra caramba, mano, muito feio. Aqui a gente tem... Nossa, mano, isso daqui, cara, graças a Deus, isso aqui não foi uma coisa que eles colocaram no filme. O Goro utilizando um dos braços pra poder andar, é como se fosse um macaco, entendeu? Que não tem nada a ver, velho. O Goro não precisa dos braços de cima pra poder se apoiar e andar. E eles pensaram nisso. Esse cara tá acostumado a trabalhar com umas paradas de RPG, de mundo fantástico, sabe? Aí, ó, a gente tem aqui, a gente tem a modelagem 3D aqui pra baixo e tal. E agora, nós temos um Goro Motaro, Alanis. Vê se tem condição um negócio desse. Pior é essa daqui de cima, Alanis, aqui, ó. É um corpo em cima de um outro corpo aqui, ó. O Goro de Lego. Ó a outra ali embaixo, mano, que tá nascendo um Goro no meio das pernas dele ali. Pois é. O cara tá dando chute e tá cagando um Gorinho ali do lado esquerdo ali embaixo, mano. Isso daqui, eu não sei o que eles pensaram pra poder fazer. E aqui, Alanis, ó, a gente tem um Goro depois de uma festa de aniversário, que comeu bastante, entendeu? E com os bracinhos do T-Rex ainda. É um Goro com bracinho de T-Rex, tá ligado? Tá nascendo o... Como é que chama o nome dele? Tá nascendo um collector ali. Olha isso aqui, mano. Pelo amor de Deus, velho. Por que que eles pensaram num Goro com bracinho ridículo desse, mano? É só pra entregar design diferente? O que passa pela minha cabeça quando eles estavam montando isso daqui é eles não pensaram nos fãs, sabe? Na hora que estavam montando esses designs ali e tal. Eles não pensaram nos fãs, será, não? Ou o Simon McCoy falou assim, gente, ó, esse é o personagem Goro. Façam designs aí diferentes na visão de vocês e tragam pra gente pra gente avaliar. E aí os caras realmente pensaram nisso, velho. A sensação que eu tenho é que o Simon virou e falou assim, galera, é o seguinte, a gente vai fazer o Goro, mas eu queria um personagem de Warcraft. Porque não é possível, cara. Mas vamos lá. A gente ainda tem mais um pra poder mostrar pra vocês. Esse daqui é bastante curioso. O design. É o nosso querido Jax. Esse aqui é piada, né? A gente começa ameno aqui até. A gente tem as prótesesinhas aqui e depois com o desenvolvimento da Arkana. Eles colocaram as artes dos dois jeitos, né? Quando ele perde os braços colocam aquelas prótesesinhas lá, fodidinhas, que a gente viu. E depois com o desenvolvimento da Arkana fica assim. Esse primeiro design até que tá ok. Tá ok visualmente. Porque se você for ver, o que eles pensaram? O metal vai ganhar... É tipo como se ele tivesse tomado um whey protein, tá ligado? É um metal com whey protein e creatina ali que quando mistura com a Arkana ele cresce. Vamos lá que o negócio vai piorar. Nossa, eu vejo essas bostas que eu penso que o conceito do braço dele de Homem de Ferro ficou sensacional perto dessas porcaria aí. Aqui a gente já tem um outro designer que eles colocaram até o modo normal e o augmented mode quando ele desenvolve a Arkana dele. E o que eu chamei atenção com o Alan quando a gente tava conversando é que seria muito legal, só que não, a gente ver o braço dele depois de criada ali com a Arkana e tudo mais nascendo junto uma bandeira dos Estados Unidos. A Arkana ia formar a bandeira dos Estados Unidos no braço do Jax. Ele ia ficar com o braço do Gaio, tá ligado? E olha aí aquele queimado ali que não é o Frostbite que a gente comentou. Aquele queimado ali é queimado de fogo que eles fizeram ali. Não tá preto, tá? Tá um queimadão na pele mesmo ali. Tá horrível, cara. Exatamente. Aí vamos lá. Vamos seguindo que tem mais. Nós temos aqui esse design, ó. Esse aqui na verdade é o com a Arkana já desenvolvida. Eles até colocam aqui embaixo que são dois artistas diferentes, ó. Esse Volgan Flanagan na esquerda que é esse daqui e na direita esse Ben Wooten, entendeu? Esse design aqui da direita ficou muito esquisito. desse metalzão aqui pegando o peito direito dele todo e tal. Nossa, achei muito esquisito. Esse aqui tá um pouquinho aceitável mas ainda tá um pouco estranho. E aqui, Alanius o próximo design a galera gosta muito de informática de manutenção de computadores e tudo mais. Mentira, não é esse aqui ainda não. Calma, a gente vai chegar lá. Esse aí também. Esse aqui também é verdade. É pra você ver, ó. Tem aqui, rapaz. Olha aí, ó. Olha o cabinho aqui, ó. O daí é o SATA, tá ligado? É, é. Exatamente. É porque o próximo design que a gente vai mostrar depois desse aqui, galera tem um cabo flat. no braço do Jax. Quem trabalha com manutenção de computadores aí de computadores antigos principalmente vai entender, vai lembrar desse cabo flat aí, ó. Aqui realmente, ó. É o que o Alanius falou. É quase um SATA isso daqui, ó. Ligando no braço dele, ó. E que braço feio do caramba, hein, mano? O que você tinha falado pra mim do adesivinho ali? É mesmo. Verdade. Adesivinho aqui, ó. Quando desenvolve com arcana aparece um adesivo escrito Ground and Pound e também tem um número de série do braço aqui, ó. Da onde que eles tiraram a ideia de puxar um cabo do braço do Jax, tá ligado? Que é o caso desse aqui, né, ó. Esse aqui tem um cabo flat de verdade, ó. Aqui, ó. Passando no braço dele aqui, ó. Esse aqui é o braço dele normal. A referência, né, Kai? Aquele brinquedinho da estrela, né? Exatamente. Aqui, ó. O Alanius até separou pra nós, ó. Eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês no vídeo. Isso daqui que eles usaram de referência, ó. O Alanius achou pra vocês, ó. Então aqui foi a ideia que eles usaram pra poder criar essa porcaria aqui, ó. Eu tava até falando com o Alanius, ó. Vou poder lutar com o Jax contra esse braço aqui. Você não precisa lutar, não. Então você só vai com a tesoura e corta os fios aqui, ó. Corta o cabo flat e tal. Já perde o movimento dos braços. Já era, entendeu? Tem uma placa mãe no Jax ali, tá ligado? Pra comunicar com esses flats aí. E aqui a gente tem... Mano, isso daqui eu achei esquisito. Porque assim, o braço ficou da hora, sabe? Esse braço aqui ficou da hora. Mas esse revestimento aqui entrando no ombro, esse negócio aqui parecendo uma espécie de metal, mas também ao mesmo tempo parece um tecido, sei lá. Eu não sei que ideia que é essa do negócio ficar invadindo o peito do garoto. Sem falar que a marca eles colocaram bem no meio do peito dele aqui ao invés da parte de baixo, né? O design do braço em si tá legal. Eu só não gostei dessa entrada aqui no ombro dele. A gente vê no filme, né? Que eles fizeram um braço um pouco mais destruído do que o outro. Mas no final ali os dois ficam iguais. Crescem meio que da mesma forma ali. Mas é isso aí, minha gente. Esses aqui foram todos os designs liberados até o momento, né? Das artes conceituais que eles fizeram pro filme do Mortal Kombat aí pensando nos seus personagens e tal. Se eles liberarem mais imagens, a gente vai fazer mais vídeos aqui pra poder mostrar pra vocês, né? De repente tem artes conceituais da Sonya, do Kano, do Sub-Zero, do próprio Scorpion e tal, entre os outros personagens ali. E a gente vai trazer porque, assim, esses aqui a grande maioria foi zoado. O mais legalzinho, acreditem ou não, foi o do Koryang. O resto aqui foi umas boas derrotas e pouca coisa salvou. Acho que foi mais esse último do Jax aqui mesmo. Por mais que essa entrada no braço dele aqui me parecia um tanto esquisito, mas ficou da hora. Então é isso. Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam dessas artes conceituais aqui, se vocês acharam a porcaria, a grande maioria, deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se dá uma olhada pra o pincel esquerdo e direita de cada um de vocês. até mais... E... E... Pois!